Oi pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Bruna e esse é o canal Bruma Perfumada Fragrâncias e Afins. Hoje eu trago pra vocês um perfume do Boticário descontinuado que eu gostaria muito que voltasse. Na verdade não é nenhum perfume, eu só tenho frasco atualmente, que é o Royalty do Boticário. Eu não cheguei a conhecer nem a usar o Royalty quando ele ainda estava no seu frasco original, né, antes dele ser descontinuado. Ele foi descontinuado, depois de um tempo voltou aqui na linha Amores Inesquecíveis do Boticário, voltou somente no site, aqui, nesse frasco que eu acho também belíssimo, né, que é no formato de ânfora, e foi aí que eu o conheci. Resolvi dar um blind e foi um dos blinds mais certeiros da minha vida, gente, porque eu me encantei, eu me apaixonei de um tanto por esse perfume aqui, e eu vacilei muito em não ter pego outros, né, pra fazer backup. Eu comprei dois, esse mais um outro, esse daqui tinha mais ou menos, ainda tinha um dedinho de perfume assim, mais ou menos aqui, assim, ó, só que eu fui viajar pra minha cidade e eu preferi levar o outro, né, o que tava novo. Sei lá, eu fiquei com medo de acabá-la durante a viagem e acabei levando o novo. E toda vez que uma amiga minha ia me visitar, ela sempre falava, assim, que o meu perfume era muito bom. Nossa, amiga, que perfume é esse? Esse perfume é muito bom. Sabe quando a pessoa, ela tá, realmente, ela tá gostando daquele cheiro que tá vindo de você e não está te pedindo o perfume? Porque tem gente que fala assim, você entende que tá pedindo, e não era o caso. Ela tava realmente falando, meu Deus, mas que perfume bom? Eu também sou assim, gente, às vezes eu sinto o cheiro de um perfume em alguém e eu, toda hora eu tenho que falar, mas que perfume bom, mas que perfume bom? Daí eu resolvi presentear ela, né, uma pessoa que eu tenho muito, assim, carinho, carinho muito especial pela minha amiga, e eu decidi dar de presente pra ela. Retornei pra casa, continuei usando o restante do meu, e quando eu fui recomprar, gente, quando acabou que eu fui recomprar, simplesmente já havia saído de linha novamente. Eu, inocentemente, achei que esse perfume ia ficar, por mais que não fosse pras lojas físicas, eu achei que ele fosse ficar lá na loja online, né, disponível o tempo que a gente quisesse, mas, infelizmente, foi mais um descontinuado. Mas, enfim, falando diretamente sobre o que diz lá no Fragrantica, diz que Royalty, o Boticário, é um perfume floral, feminino, que tem nas notas de topo bergamota, tangerina, orquídea e frésia. Tem nas notas de coração, íris, notas florais e jasmin. Tem nas notas de fundo, baunilha, sandalos, cedro da Virgínia, âmbar e almisca. E sobre os principais acordes, lá no Fragrantica, diz que é atalcado, floral, amadeirado, citrinos, baunilha, íris, âmbar, doce, almiscarado e floral branco. Gente, sinceramente, falando aqui especificamente sobre os principais acordes, na minha pele, eu posso dizer que o que aparece é o atalcado, só que ele não se sobressai, ele está ali presente, mas ele não se sobressai. Eu acho que esse atalcado aí se deve à íris, mas não é algo que eu possa considerar como um perfume atalcado. Não, gente, ele tem uma leve, um leve atalcadinho, não é nada demais. Tinha, né? Eu tenho mania de falar no presente, mas no caso desse daí, infelizmente, é tinha, porque o meu, ó, eu usei inteiro, até o fim. É uma pena, né, gente, porque, ai, eu queria tanto ter pelo menos ainda um dedinho desse perfume aqui. Enfim, então, eu sinto esse leve atalcado. O floral é o mais predominante aqui. Esse perfume, de fato, é um perfume floral, mas é um floral fresco, é um floral aberto, é um floral luminoso, não tem nada daquela bomba floral carregada, né, sabe? Por exemplo, tem muitas pessoas que não gostam de perfumes florais porque eles acabam sendo, de fato, bem carregados, como, por exemplo, o Linda da Natura, ou do Boticário. Eu amo o Linda do Boticário, mas ele é um perfume que tem um potencial gigantesco de causar dor de cabeça nas pessoas. Esse daqui, pelo menos, essa versão que eu usei, gente, ele era maravilhoso. Até pros dias, assim, de calorão, de dor de cabeça, ele não chegava a incomodar. Por exemplo, o Acorde Amadeirado, eu não sinto. O Acorde Citrinos, sinto sim. Eu não o considero um perfume cítrico, mas ele tem esse lado cítrico que traz ali um frescor a essa fragrância. O Acorde Baunilha, não sinto. A Iris, eu acredito, né, o Acorde Iris, eu acredito que seja muito esse, no caso do Atalcado. O Âmbar e o Doce, eu também não sinto, gente. Esse perfume, eu não o considero ambarado, não o considero doce. Ele é, no caso, adocicado, mas é bem leve, é bem tranquilo. Na minha experiência, ele chega a ser quase zero açúcar. Digamos, de 100% de açúcar nesse perfume, deveria ter uns 15% por aí, mas o adocicado, né, era o adocicado das flores que eu sentia nele. Sobre o Acorde Amescarado, sim, gente. O Acorde Amescarado aparece bem aí. Eu sinto muito esse perfume como um cheiro até de pessoa limpa, de roupa limpa. É um cheiro de limpeza, pelo menos na minha opinião, tá, gente, mas uma limpeza bem rica, não referente a produtos de limpeza, mas cheiro de limpo. Não sei se vocês me entendem. E sobre o Acorde Floral Branco, sim, ele tem, né, ele é um perfume floral branco, mas não é uma bomba, não é nada que vai invadir o espaço, não é nada que vai incomodar, que vai dar dor de cabeça, que vai desandar no calorão, não, gente. E, pra mim, as notas, de fato, que prevalecem aí são as notas florais. Eu não sei, de fato, dizer, ah, a flor é essa flor, essa flor é aquela flor, aquela outra, não. Eu sinto realmente um buquê floral, mas um buquê de flores delicadas, um buquê de flores brancas, nada invasivas, levemente atalcadas, cítrico, né, mas um cítrico que traz um frescor pra essa fragrância. Outra coisa que eu acho que traz frescor pra essa fragrância é o cedro da Virgínia. Trazia, né, gente? Eu tenho aqui um óleo essencial de cedro da Virgínia. Então, é só pelo fato de eu ter esse óleo essencial de cedro da Virgínia que eu sei, gente, que tem cedro da Virgínia aqui nesse perfume, né? Então, o cedro da Virgínia, pelo menos aqui, esse daqui que eu tenho, ele não tem cheiro de madeira. Ele tem, eu não sei especificar muito bem o cheiro desse perfume, ou o cheiro desse perfume, o cheiro dessa nota, né, no caso, de cedro da Virgínia. Mas é uma coisa fresca, eu sinto algo fresco aqui. É, tem um frescor. Então, eu acredito que essas notas cítricas, juntamente com o cedro da Virgínia, é o que traz o frescor pra, trazia, né, o frescor pra esse perfume, no caso, o Royalty. Então, gente, só pra resumir na minha experiência, ele era um perfume floral, aberto, luminoso, nada, nada, nada sufocante, nem datado. Era um perfume, assim, super harmonioso, ou como as pessoas dizem por aí, um perfume redondinho, né? Mas eu vou falar da minha maneira, é um perfume, era um perfume zero defeitos. As pessoas que usaram ele na primeira versão diziam que esse daqui não chegava nem aos pés, que era super fraco, mas na minha experiência, gente, ele me deixava aí perfumada por mais ou menos umas 5, 6 horas. Fazia bonito, mas também não invadiu o espaço de ninguém, né? Pra mim, ele tem cheiro de mulher limpinha, mulher que gosta de se cuidar. Pra mim, era super versátil, ele combinava com, só não combinava muito com um clima muito frio, mas, assim, desde o calorão até um clima mais ameno, ele ficava muito, assim, fazia bonito, entendeu? Era um cheiro fresco, mas ao mesmo tempo sofisticado, bem feminino. E por feminino, gente, eu quero dizer um cheiro de mulher adulta, não acho que adolescentes se encantariam com esse perfume. Mas, é como dizem, perfume é pra quem aprecia, pra quem gosta, não tem negócio de idade, não. Mas, assim, a gente sabe, né, que tem uns perfumes que chamam mais atenção das adolescentes, chamam mais atenção de mulheres mais adultas ou de mulheres mais idosas. Esse daqui, de mulheres mais adultas até as mulheres mais idosas, elas iriam se encantar com esse perfume. Então, gente, já me estendi demais falando sobre esse perfume. Se você tem esse perfume, quer desapegar ou conhece alguém que queira desapegar, me chama, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram. Vou deixar passando aqui o meu Instagram, pra quem tiver interesse, quem conhecer alguém que queira desapegar ou você que tem e queira desapegar, pelo amor de Deus, me chama. Tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.